Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado? Rapaziada, é bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Caio de paraquedas e não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza? Rapaziada, já se inscreve, ativa o sininho Porque isso é bastante importante, fechou? Mas a gente chega a 400 mil inscritos logo, o mais rápido possível, beleza? Então, rapaziada, depois que você fez isso, mano Vai fortalecer demais, tá ligado? Então, mano, não esqueça também de estar deixando o seu like nesse vídeo, né, velho? Porque o seu like, ele ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas Que não são inscritas no canal Então já deixa o like também, que vai fortalecer demais Fechou, rapaziada? E depois disso, mano, passa lá no meu Instagram Me segue, beleza? Mande sua mensagem lá, eu tô postando várias fotos Tudo sobre o canal, tudo do meu dia a dia, beleza? Então já segue lá e só vamos, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu tô aqui no World Truck Driving Simulator, beleza? Rapaziada, pra dar continuidade da nossa série Vida de Caminhoneiro, mano Tô indo lá pra Santa Maria, Rio Grande do Sul Fazer uma entrega, beleza? Rapaziada, tô com esse caminhão aqui hoje, né, mano? Novo caminhão, se liga pra vocês ver Nem sei que caminhão é esse, eu esqueci o nome Comente aí se você sabe qual que é Dá um link pra vocês aí, rapaziada Tá muito chave esse caminhão, mano Eu baixei ele, rapaziada Lá no site de skins oficial do World Truck Driving Simulator, beleza? Se você quer baixar, rapaziada, esse caminhão Ou quer baixar skins pro seu World Truck Até sons, rapaziada Acho que tem até sons lá, se eu não me engano Tem que tá dando uma olhada depois O link vai estar na descrição pra vocês aí, beleza? Rapaziada, do site oficial de skins Então corra pra tá baixando Se você não sabe baixar e instalar skins no World Truck Tem um vídeo aí que eu fiz, rapaziada Que eu deixo também na descrição de todos os vídeos de World Truck Pra você aprender a baixar e instalar skins no World Truck Beleza, rapaziada? Então é só você assistir, beleza? O site dos caras tá aí E lembrando, mano Se você que tá assistindo esse vídeo e é dono desse site Entre em contato aí No meu canal A gente tá fechando a parceria, rapaziada Porque todo vídeo eu tô deixando esse site aí na descrição, beleza? Me fala que é oficial dos caras Então, mano O dono aí fazendo favor Entre em contato comigo, fechou? Então, rapaziada É o seguinte, mano Ó, se liga aqui pra vocês Eu tô descendo a ladeira aqui, mano Dá um ligue, mano Cé, louco Esse caminhão aqui, rapaziada Ele é meio louco, tá ligado, mano? Então tem que descer bem devagarzinho mesmo Tá ligado, mano? E partiu em destino A Rio Grande do Sul, né, rapaziada? Vamos tá aqui Descendo bem devagarzinho Calma aí, rapaziada Ó, tá vendo? Mano, eu tenho que Mano, eu tenho que aprender a descer, rapaziada Tá vindo outro caminhão atrás, ó Tem que tomar cuidado pra não bater, velho Acho que ele bateu Chegou a encostar, né, mano? Meu Deus do céu, rapaziada Então, mano Vamos deixar bastante like nesse vídeo aí Beleza, rapaziada? Mano, eu esqueci o nome desse caminhão Mas eu gostei muito dele O ruim, rapaziada É que ele tomba muito com carga, né, mano? Tomba fácil, velho Deixa eu tá ligando aqui logo É... Minha... O meu... Ah, o meu farol, né, rapaziada? Liguei meu farolzinho ali do caminhão De boa, né, mano? Se liga que lindo, velho Esse caminhão é muito lindo, rapaziada Gostei demais, mano Então vamos descer aqui, rapaziada Bem devagarzinho mesmo Pra ele não tombar de lado, né, mano? Então tamo descendo aqui a ladeira como Família, deixa muito like, mano, beleza? Passa esse vídeo pro seu amigo Rapaziada Eu sou novo ainda no World Truck, beleza? Então, mano Quem sabe a gente possa ter É um feed bom, né, mano? Basta eu postar bastante vídeo pra vocês Por isso que eu tô tentando postar Bastante vídeo de World Truck Pra vocês curtirem, rapaziada, beleza? E se inscreverem no meu canal Pra você que gosta de World Truck, mano E gostou do meu canal, rapaziada Se inscreve aí, beleza? Pra tá fortalecendo Deixa suas críticas, beleza? Críticas construtivas, né, rapaziada? Que vai ajudar a gente em alguma coisa, né, mano? A melhorar e etc Agora, se você for criticar Pra tentar me pôr lá embaixo, mano Isso aí desiste, velho Tá ligado? Então, rapaziada Ó, tamo descendo aqui, mano Se liga pra vocês verem Tá ficando de noite já, mano Cê é louco Então tamo descendo aqui já Mano, comente o nome desse caminhão Esqueci o nome dele, rapaziada Se eu achar skin É, lá no site do World Truck Eu boto pra vocês Beleza, rapaziada? Vamos download aí Mas o site dos caras vai tá aí também, mano É só você pesquisar lá certinho Que vocês vão achar, rapaziada Então tamo descendo aqui a ladeira Eita Eita, 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 rapaziada Quase saí Eita, mano Tá vendo, família? Tem que descer aqui bem devagar Não pode acelerar, mano Tá ligado? Aqui você tem que deixar o caminhão ir sozinho, rapaziada Ó, tamo descendo Quase concluí na ladeira Cê é louco Mano, os últimos vídeos aí, rapaziada De World Truck, mano É, deu umas viewsinhas boas Deu 3K Tá ligado? Tá de boa demais Dá pra gente aumentar, né, família? Basta você passar esse vídeo pro seu amigo Beleza, rapaziada? Que vai fortalecer demais, mano Entendeu? Vai fortalecer muito mesmo Então vamos aqui, rapaziada Descer a ladeira Daquele jeito Vamos descendo aqui Vamos que vamos, né? Bora, bora, rapaz O likezão Não esquece de deixar o like Isso é importante Olha aí, família Ó, se liga pra vocês verem, mano Tá vindo os caminhões ali atrás Mais de boa Então vamos dar uma aceleradinha aqui Ainda tem mais, mano Pra gente descer ainda Mais uma Caminhão tá bem lento mesmo, mano Não sei se ele é lento assim, rapaziada Comenta aí se esse caminhão Ele é lento assim mesmo Agora que ele tá acelerando mais, né, mano É por causa Eu tenho certeza que é por causa da carga, rapaziada A carga pesada, tá ligado, mano? Aí é foda, né, família? Então vamos tá Descendo aqui naquele pique, né, mano? Ó Descer bem devagarzinho Sem acelerar nada, rapaziada Ó Vamos deixar ele ir sozinho, mano Ó Se liga, rapaziada Agora vamos dar uma aceleradinha Né, mano? Pra gente pegar um embalozinho Mas não muito, rapaziada Ó, o solzinho já tá quase indo embora Decidi ligar aqui O farol Só pra ficar de buenas, né, rapaziada Então, mano, ó Vamos destino aí a Santa Maria Rio Grande do Sul Cidade boa, rapaziada Você é dessa cidade aí De Santa Maria Ou é do Rio Grande do Sul? Comenta aí, beleza, mano? Isso é muito importante, rapaziada Agora é a hora de subir, mano Ó a subidinha Vamos ir com a subidinha, né, mano? Caminhão Deu meio que uma riadinha também, né, velho? 18 quilômetros Vamos que vamos, mano? Tamo indo Tamo indo, rapaziada Tamo fazendo o possível pra ir Ó Deixamos Eita, 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 eita Apressadinho Passou na frente Olha lá, rapaziada Ô, louco O apressadinho passou na frente Meu Deus do céu Tá apressado, hein, meu filho? Que isso? Tá muito apressadinho Vocês viram, rapaziada? O cara não viu que o meu caminhão Tá dando uma riada E o cara ainda quer passar na frente Meu Deus do céu, velho Tem ônibus lá atrás Mano É foda, rapaziada A caga tá pesada, mano A galera não entende A galera quer passar na frente Quer dar uma subidona aí Agora ele vai parar aí na frente Não, você não vai parar aí na frente, não, mano Pelo amor de Deus Não faça isso, mano Que isso, mano Vou ter que ir na frente dele Ô, louco Deixa eu dar uma buzinada aqui, mano Cê é louco, cara Meteu louco, rapaziada Meu Deus do céu, hein, mano Cê é louco, tio Passou na minha frente Ainda parou lá na frente Ainda pra querer me zoar, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Então, família, ó Tamo aqui Vamos descer a ladeirinha ali depois, né, mano Se liga pra vocês verem o caminhão, rapaziada Mano, tá bastante carregado, velho Olha isso, mano O caminhão não aguenta nem subir Tão gordo, rapaziada Que esse caminhão é, mano Cê é louco, mano Ó Vamos descer, moleque Vamos subindo Vamos subir bastante Depois a gente vai descer, rapaziada, ó Vamos que vamos Naquele pique, né, mano Ó Se liga, rapaziada Tá cheio das frutas, mano O caminhão tá cheio das frutas Tem banana ali Uva Morango Cê é louco Então vamos levar lá pra cidade lá do Rio Grande do Sul, né, mano Fazer essa entreguinha lá de boa Suave, né, mano Vamos pegar nosso cascalho Que é o dinheiro, né, mano Vamos pegar nossa grana Beleza? Aí, família, ó Vamos tá descendo aqui Fechou Calma aí, rapaziada, ó Tudo controlado, hein, mano Tudo controlado, ó Tudo controlado Tudo controlado Trânsito agora tá Tá meio insano Deixa eu botar na primeira pessoa Aí, rapaziada Então vamos tá descendo aqui Mano Olha esse trânsito, rapaziada Deixa eu até aumentar aqui Meu farol, né, mano Porque senão não dá pra ver direito Esse carro vindo, não, mano Causa até um acidente, rapaziada Meu Deus do céu, mano Cê é louco Comenta aí se vocês gostam de ir na primeira pessoa também, rapaziada Eu curto bastante, mano E na primeira pessoa Ó Então vamos aqui virando, rapaziada Ó Tudo controlado, mano Tudo no seu devido tempo, rapaziada Esse caminhão Tenho certeza que ele é assim Quando tá com carga, rapaziada Já é pesado, ó Tá vendo, ó Eu nem fui pra contramão Ele foi sozinho, rapaziada Tão pesado que o bicho tá, mano Que isso, velho Então tomem bastante cuidado, rapaziada Nas vias aí Entendeu? Quando você estiver Com esse caminhão aqui, mano Beleza? Então vou tá descendo aqui Vamos tá descendo mais uma ladeira Essas ladeiras não vão acabar, não, mano Que isso, velho Eu já subi umas três ladeiras Subi, desci Que que é isso, mano Essas ladeiras não acabam, não Meu Deus do céu Ladeirona que não acaba, né, rapaziada Então tá descendo aqui, ó Eita Arria não, caminhão Não arria pra baixo, não Que ele é um abismo Não arria não, senão Dá a goela pra gente Vai, rapaziada Tamo descendo, ó Olha pra vocês verem, ó Freiozinho tá bom, hein Freiozinho do caminhão Tá insano demais, rapaziada Que isso Então tamo descendo aqui, ó Será que a gente já deve tá chegando, mano? Em Santa Maria? Vamos ver Acho que a gente já tá chegando já, né, mano? Certeza Olha os caminhões aí Fazer entrega também, rapaziada Então, mano Tamo indo a 50km Ali na frente já tem uma placa Com certeza tamo chegando em Santa Maria Né, mano? Então vamos ler ali Beleza? Antes da gente ir Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver, rapaziada, ó O que que tá escrito ali? Porto Alegre Santa Maria E Pelotas, rapaziada Então, vamos destino aí A Santa Maria, moleque Já deixa aquele likeão Insano, beleza, família? Pra fortalecer Fechou, mano? Por essa entrega aqui Com esse caminhão, mano Que cê é louco, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Deu trampo, hein, véi Deu trampinho pra chegar Pra chegar não Deu trampinho pra subir Aquela ladeira Descer, subir, descer Subir, descer Cê é louco, mano Ó, ó, rapaziada Ó o caminhão Como é que tá doido, ó Ó Cês viram, rapaziada? Ó Que isso, mano O caminhão tá muito louco, rapaziada Não sei se é meus controles, rapaziada Eu não tô acelerando muito, mano Eu tô jogando sérião, rapaziada Eu não tô acelerando Não sei se é meus controles, não Tem que tá vendo depois Mas essa entrega aqui Foi maluca hoje, hein, mano Que isso Chegamos numa cidadezinha aqui, velho Calma aí, rapaziada, ó Calma aí Tamo chegando Tamo quase chegando Tamo quase chegando, rapaziada Bora, bora Destinozinho aí de Santa Maria Rio Grande do Sul Ok, vamos, rapaziada Daquele jeito Ó Vamos pra mão certa aqui Aí, de boa Aí, vamos só controlando, rapaziada O importante é só controlar aqui, ó Deixar o caminhão ir Só controlar Não sei se esse caminhão é meio doido mesmo, rapaziada Comente, mano Seu comentário Vai ajudar Bastante mesmo, família Então já comenta aí E let's bora, fio Ó Tamo indo, tamo indo, mano De China e Santa Maria, como eu falei RS Como que vamos Bora, bora, rapaziada Vamos Vamos ter que fazer uma divisóriazinha aqui Fizeram uma divisóriazinha aqui, né, rapaziada Pra ir pra novas cidades Vamos indo Vamos indo, vamos indo, família, ó Vamos dar uma reduzida agora Reduz pra ficar de boas Vamos reduzindo, reduzindo, rapaziada Reduz bem, mano Vamos reduzir bem Cê é louco Então, rapaziada Eu vou dar um cortezinho nesse vídeo aqui, mano Assim que chegar lá na cidade Eu volto com vocês, beleza Pra isso não ficar muito grande Então aguenta aí, rapaziada Que eu já volto, mano Rapaziada, mano Então voltei aqui com vocês, velho Já tô quase chegando aqui já Dá um link pra vocês verem ali no mapa, rapaziada Então, mano Não se esqueça de tá deixando muito like nesse vídeo, beleza, mano Pra gente dar sempre continuidade Nessa série, mano Vida de caminhoneiro Que eu criei aqui, né, rapaziada No World Truck Fechou, mano? Comente aí, rapaziada O que você quer ver Dê ideias aí sobre a série, né, mano E é isso, mano, tá ligado Qual caminhão eu devo comprar pra mim mesmo, né, rapaziada Pra ser fixo da série, fechou, mano Comente aí, velho O que vocês querem, rapaziada Nessa série Vida de Caminhoneiro Isso ajuda bastante, fechou Então comente muito aí, beleza Que vai fortalecer demais, tá ligado, rapaziada Então chegamos aqui em destino Na cidade de Santa Maria Aqui no Rio Grande do Sul, né, mano Então parte o descarregar, rapaziada, beleza Vamos que vamos Daquele jeito, né Então vamos virar aqui, ó Beleza Aê Vamos que vamos, hein, rapaziada Cê é louco Vamos, vamos, vamos Aê, família, ó Mano, então arregaça seu like Porque o seu like, rapaziada Ele ajuda demais, mano Demais mesmo Deixa muito like, velho Esse vídeo merece muito like, rapaziada Então deixa muito likeão aí Que vai fortalecer demais Daquele jeito, né, nego Então é isso aí, rapaziada, mano Basicamente o vídeo é esse Comente aí com essa opinião O que você achou desse caminhão Se você gostou Se você não gostou E como eu falei, rapaziada Se você quiser baixar Skins pro World Truck Sons Tem o link do site dos caras aí É só correr pra ir lá baixar Tá ligado, mano Link tá na descrição pra vocês E é isso, mano Viramos daquele jeito, neguinho Opa, é lá na... Opa, rapaziada Errei feio, mano O caminho Não é aqui, mano Tô na contramão Mas beleza, rapaziada Ignora, hein, mano Tô na contramão Mais de boa Eita, eita Virou o caminho muito, rapaziada Cê é louco Aqui Pera aí Deixa eu botar na primeira pessoa aí Vamos que vamos, família Então, rapaziada Ó, tamo chegando aqui já Pra descarregar Beleza Nossa, mano Fui muito barbeiro Mais de boa Vamos virar aqui Dá seta, né, mano Primeira vez dando a seta aqui Porque, mano Cê é louco, velho Vamos que vamos, rapaziada Ó Vamos virar aqui agora Beleza Opa, 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 rapaziada Mano Vimos pro lugar errado Meu Deus, velho Rapaziada Por isso que eu tô falando Que eu sou novo no World Truck Tá ligado E vocês não acreditam Tá ligado, mano Sou novo, rapaziada Beleza Não manjo muito De World Truck, mano Mas vamos tentar, né, rapaziada Não custa a gente tentar, mano Então vamos aqui Dar a ré no caminhão De boa Agora Gatamos a primeira E vamos, rapaziada É ali do outro lado, mano Meu Deus, velho Errei feio, rapaziada Mais de boa Aí, mano Caminhãozão é amarelo Tá muito top, mano Cê é louco Esse caminhão curte demais A única coisa dele é que ele fica virando sozinho, rapaziada Não sei porquê Mas beleza Então vamos apertar pra comprar aqui De boa Vamos descarregar aqui agora Nossa, a carga, rapaziada Vamos descarregar ele pra ver Se ele vai ficar De boa, né, mano Vai parar de virar sozinho Aí, rapaziada Então, mano Vou apertar aqui e pular Beleza Ok Descarregamos o caminhão Vamos ver se agora você vai virar sozinho Então, família Eu tô indo nessa, tá ligado, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like mesmo Porque isso é bastante importante Então é isso aí, rapaziada Tô indo nessa É nóis E valeu